Galera, antes desse vídeo começar, mano, eu gostaria de pedir o apoio de vocês no meu mais novo projeto para o ano de 2018, galera Eu estou fazendo live todos os dias lá na Twitch TV, galera, o primeiro link aí na descrição, mano E eu peço a você, mano, que gosta do canal, para tá me seguindo lá na Twitch, galera Porque além dos vídeos aqui no YouTube, tá tendo live lá na Twitch todos os dias às 8 horas da noite, mano Então se você gosta do canal, gosta dos vídeos e das lives, mano Me sigam lá na Twitch, galera, que as lives lá são todos os dias, tranquilidade, mano Eu conto com o apoio de vocês aí para me apoiar nesse novo projeto, mano, que é uma parada que eu estou muito empolgado Vou comprar o webcam para a gente fazer live lá, vou melhorar o setup, vai ficar muito da hora, galera Então se você quer ver essa evolução, me segue lá na Twitch, mano, que a meta é a gente terminar esse ano com 100 mil subs lá na Twitch Tranquilidade, mano, eu confio em vocês e peço a vocês que me sigam lá de todo o coração, galera Tamo junto, mano, fiquem com o vídeo, eu espero que gostem, abraço Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Far Cry Primal, galera, para mais um episódio aí da nossa série, beleza, mano? Se você gosta dessa série, já vai deixando aquele seu like aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade, galera? E também, mano, é muito importante que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais, galera Porque sempre que tem vídeo novo, mano, ou tem alguma informação sobre o canal, eu estou postando lá nessas redes sociais, tranquilo, mano? Mais um avisinho rápido aqui, é que eu estou fazendo live na Twitch TV todos os dias, galera Inclusive, mano, de Far Cry 4, beleza? Se você é muito fã de Far Cry 4, galera, me segue lá na Twitch, link tá aí na descrição, tranquilo? Que tá tendo lives lá diariamente, beleza? Se liga, vamos lá, mano, ó Hoje a gente vai estar caçando, galera, um animal, mano, um animal raro, beleza? Nós vamos estar caçando o lobo sangue de neve, se eu não me engano, é isso mesmo Tranquilo, mano? Só que eu acho que esse daqui vai dar muito trabalho, galera Porque... Oxe, esse daqui não, é o cara que tá me atacando ali em cima Eu acho que esse vai dar muito trabalho, galera Porque... Porque, galera, ele... A gente vai ter que derrotar as alcateias dele, entendeu? Não vai ser só um lobo, pelo que eu tô vendo aqui, mano Mas não vamos ficar com medo, não Já vamos partir pra lá, ó Ele tá a 370 metros aqui Eita, mano, ó um lobo aqui, ó Falar nisso, ó Falar no lazarento e ele aparece Galera, se vocês notarem que a minha voz mudar um pouquinho, mano É porque eu acabei de ajudar o Maureka a gravar um episódio ali de vida de jovem E nesse episódio, eu forcei muito a minha voz, galera E como eu forcei a minha voz A minha garganta tá doendo pra caramba Se ligou, galera? Olha, dois inimigos ali, mano Eu espero não ter que lutar com eles Aí a gente não vai precisar lutar com eles Minha garganta tá doendo pra caramba, galera E com isso eu não tô conseguindo falar muito, 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 muito Mas eu vou falar, mano, ó Toma Mais um ali, ó Beleza Mano, tá cheio de inimigo aqui Até parece que eu não conquistei essas áreas aqui, velho Olha aí, ganhei mais um ponto de habilidade, beleza Tamo aí a 150 Olha aqui Nossa, mano Tô falando com você Opa, errou, meu parceiro Errou de novo, mano Tô falando com vocês que tá cheio de inimigo aqui, galera Não tô entendendo essa área aqui, não, mano Deixa eu pegar isso aqui Essas folhas vermelhas ajudam pra caramba Eu vou pegar esses negócios aqui, ó Esses pedacinhos de madeira Porque na hora que a gente precisar construir flecha Alguma coisa assim Tem algum animal vindo me atacar Atacou Ah, tinha que ser, né Tinha que ser um lobo, né Tinha que ser um lobo, né Miser... Aqui, outro lobo Caraca, galera Tá lotado de lobo aqui, mano Vamos tá indo ali direto na missão Olha aqui, mais um lobo Pulei ele, doido Nossa, agora tem um ursão aqui Um lobo e um urso Beleza E eu só vou correr, doido Vou correr, vou correr, vou correr O urso tá vindo ainda que eu tô vendo Não sou cego Olha isso, olha isso Um urso e um javali Beleza, mano Tem condição a parada dessa, galera Deixa eu tá chamando uma ferinha aqui, mano Que eu quero ver se vocês vão continuar fazendo isso aí, ó Deixa eu chamar meu tigre, dente de sabre aqui Vocês vão ver o que vocês tão fazendo Porque isso aí é uma injustiça Viu vocês dois contra mim Aí, ó Vem agora Vem aqui agora, vem Vem cá Aqui, galera, ó Uma caça de mestres das feras está próxima, mano Que é esse lobo que a gente vai ter que caçar, ó E é logo aqui, ó Investigar Nossa, olha lá Caraca, galera As legendas estão em inglês, mano As legendas estão em inglês, galera Nossa, o bichão já veio atacando bravo aqui, mano Volta aqui, lazarento Volta aqui, volta aqui Nossa, mano A minha fera ali é brava demais Toma, trouxa Toma, ataca a minha fera aqui Olha aí, ó Caça ao lobo O sangue de neve, galera Olha isso Como é que esse lazarento rodia Caraca, tá vindo lobo de todo lado, mano Cadê, 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 cadê? Tá vindo lobos de todos os lados, galera, ó Use pistas para rastrear Os três líderes do sangue de neve Caraca, são três lobos, mano Que show, galera São três lobos, mano Eu espero que tenha mais algum animal raro Depois desses, ó Vamos tá seguindo as pistas aqui, ó Aqui embaixo tem Só que aqui tem muito lobo, velho E tem inimigos aqui também, doido Tem muitos lobos E tem inimigos aqui também, galera Vamos tá andando abaixadinho assim, ó Olha, sai daqui, Zeca Mano, não tô vendo mais... Aqui, ó Pata de lobo Não, isso aqui parece mais pata de urso, né Caraca, um urso morto aqui, velho Olha isso, galera Deixa eu investigar Caraca, velho Mano, os lobos, eles mataram Um ursão, galera Ui, caramba, eu caí Nossa Quase que eu caí lá embaixo Lá naquele buraco Os lobos, eles mataram Um urso bem grande, galera Vocês viram aquilo ali, mano Caraca, doido Caraca, tem mais lobo aqui Deixa eu pular aqui na água Que eu acho que ele não vai entrar aqui, não, mano Ele tá ali em cima, ali, ó Eu espero que ele não entre aqui, não, doido Ó Mas ele já sabe que eu tô aqui, galera Ó, ó, ele vindo, ó, ele vindo, ó, ele vindo Vem Vem Isso, vem mesmo Toma aí, seu trouxa Caraca, meu tigre Tem mais lobo aí, tigre Galera, eu tenho que... Aqui, ó Vou investigar isso aqui, mano Ó Ó, ele fez o pescador fugir, galera, ó Mano São três lobos, galera São três lobos brancos, velho E, mano, pelo que eu vi, eles são muito bonitos, velho Cadê, cadê? Chegamos aqui na outra área deles, ó Deixa eu ver o que eu vou investigar aqui agora Vou investigar isso aqui agora, galera, ó Cheiro de pesca atrás, sangue de neve Parece que eu tenho um animal rugindo aqui, mano Eu tenho que ficar atividade, galera Porque tem mais lobos Ai, mulher, você quer matar do coração ou tentação? Caraca, que susto, velho Vamos ver aqui o que a gente vai ter que investigar, galera Tem mais pata de pegada de ursos aqui, mano Deixa eu pular aqui em cima dessa pedra Nossa Já caí na água com tudo Achei que era rasinho Ué? Aqui, ó Logo dessa área aqui, galera, ó Se liga Aqui, ó Vamos investigar Mandarilhos Fugiram de Dos lobos, mano Divisão de pegadas Caraca, ou seja Foi lobo pro lado de lá E Foi lobo pro lado de cá Eu vou vir pra cá, mano Eu vou vir pra esquerda, galera Vamos ver se a gente acha Algum deles aqui na esquerda, mano Vou pulando, vou pulando Ó, tá logo aqui, galera, ó Logo aqui em cima, mano Cadê? Ó, tô escutando eles ruivando, galera Ruivando, ruivando Eu nem sei como é que fala, mano Olha, aqui já deixa a gente Colocar armadilha, galera Aí, coloquei uma armadilha aqui E tem inimigos aqui, ó Deixa eu entrar no meio do mato Pega lá, lobão Aí, galera Distraí eles, tá ligado, mano? Deixa eu colocar mais armadilha aqui Olha ali, ó O meu tigrão matou os inimigos, mano Destrua a jaula para alcançar Caraca, mano Qual coisa? Deixa eu desamarrar o cara aqui Prepare armadilha e procure pelo sangue de neve Eu tô preparando armadilha Será que ele vai aparecer aqui já, galera? Já coloquei três armadilhas já, mano, ó Deixa eu colocar armadilhas aqui em cima também Aí Agora falta só uma ali embaixo Cace o líder do sangue de neve Ai, mano Acabou minha madeira Tem uma parada marcada aqui, ó Ai, mano São lobos, galera Do lado de cá também tá vindo Aqui, alguém caiu na armadilha Nossa, caiu dois lobos na armadilha, doido Pega esse tigrão Nossa, velho Caraca, mano Toma, troca Olha isso, galera Tô escutando eles ruivando pra cá, mano Na verdade, tô escutando eles ruivando de todos os lados, mano Uma galinha Caraca, mano Deixa eu olhar aqui, galera Pra tá mostrando que tem alguma coisa aqui embaixo, aqui, mano, ó Cace o líder do sangue de neve Tem alguma coisa ali embaixo, ali, mano Deixa eu ver o que que é isso aqui Ah, não quero resgatar ninguém, não, gente É, pra resgatar Poxa, veio só dois Veio quatro lobos normais aqui, entendeu Não foi nenhum do sangue de neve, não Ah, lá em cima, galera Lá em cima, mano Correu, 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 galera Correu pra baixo, correu pra baixo, mano Ele correu pra baixo, galera Chega aí, tigrão Chega aí, tigrão Ele ali, galera, ó Tá correndo, mano, ó Eu te achei, vacilão Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano, esse lobo corre muito, galera Ele tá parado, ele tá parado Olha isso, mano Toma Toma, trouxa Nossa senhora, galera Ele pulou em mim, doido Caraca, velho Nossa, vem, tigrão Me ajuda aí, tigrão Nossa, eu vou morrer, galera Eu vou morrer Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Vou morrer, mano Caraca, caraca, caraca Me ajuda aqui, ó, inimigo Mano do céu Caraca Ai, os inimigos estão tentando me matar, galera Deixa eu tentar criar alguma coisa aqui De cura aqui, ó Deixa eu ver, aí Se cura, se cura Agora se cura Vou, 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 vou O lobão tá fugindo, galera O lobão tá fugindo, mano Vai atrás dele, tigrão Vai atrás dele Não deixa ele fugir, não Esquece os inimigos Use pistas para rastrear Os dois próximos líderes Ai, caraca É muito inimigo, mano Parece que um morreu, galera Só que agora a gente precisa dos outros dois, mano A gente precisa encontrar os outros dois, galera Ai, ai, ai Caraca, mano Eu ia morrer se eu caísse dessa altura aqui com tudo Eu tô vindo muito embrasado, mano Mais dois sanguinés Voltaram a divisão de pegada Deixa eu pular aqui Nossa, rio sujo, doido Olha que neblina, galera Não dá pra enxergar nada Olha aqui, ó Vamos olhar aqui, galera, ó Vamos olhar nessa área aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Aqui um lobo aqui, ó Vem Vem, lazarento Vem, vem Seu merda Aqui deixa a gente colocar mais armadilhas Só que nós não temos Caraca, mano Pegadas, galera, ó Deixa eu investigar essa área aqui, mano Não me ataca, não Ai, viado Caça e o líder Tá por aqui, galera, ó Ai, mano Achei que era rasinho Achei que era tipo Ai, tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo É isso mesmo? Nossa senhora Olha o bichão aqui, galera Olha o bicho aqui, doido Nossa senhora Cadê o tigrão? Cadê o tigrão? Mano do céu Caraca, caraca, caraca Ali, tigrão Tá fugindo, tá fugindo, tigrão Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Não deixa eu fugir, não Para aí Nossa, mano Me driblou Toma 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 Ai, ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Caraca, doido Sai daqui, eu sou inútil Você não me interessa, não Ó, galera, ó Matamos mais um aqui, doido Ó Mano E eu não esfolhei o primeiro, galera Ai, caraca Eu não esfolhei, eu não esfolhei o primeiro lobo, galera Eu precisava ter esfolado ele, mano Mas de boa, vamos lá, ó Tá mostrando que o outro tá bem mais aqui pra frente Velho O que atrapalha mais são os outros lobos, galera Que aparecem pra ajudar o chefão, tá ligado, mano Olha isso, velho Que lugar sinistro Essa água quer funda Ai, caraca Aquele cara ali Nossa senhora Esses caras tá com a mira pura Olha isso Eu correndo e os caras já me acertaram quatro flechas Caraca, galera Que, mano Que missão da hora, velho Eu tô gostando dela Porque não é só um animal, entendeu Eita, tem alguma treta aqui pra frente Tô escutando uma Um berrante É o Serjão Berranteiro Caraca, a gente tem que passar aqui debaixo, ó E tem mais inimigos, mano Então já vou chegar naquele pique, ó Não muda nada Toma você também Cadê? Tem mais? Tem mais? Vamos olhar aqui O que a gente pode investigar Isso aqui a gente tem que investigar, ó Último sangue de neve aqui Carne limpa Lobo não fica muito Algo chama atenção Pois é, galera Se liga Alguma coisa chamou a atenção do lobo Que tirou ele dali, mano Se ligou Ai, mano Três lobos Três lobos Corre, 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 corre Me ajuda, tigrão Ê, tigrão Ai Toma, toma Toma, toma Vem, vem Vai vir, vai vir, vai vir Odeia Toma, trouxa Vem, bate de frente Olha, galera Ele tá por aqui, mano Esse outro lobão Tá por aqui, ó Vamos olhar aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa Use pista pra rastrear Tem pegadas ali embaixo Beleza Tá mostrando que sobe aqui pra cima Inimigos Ali, ó Um alce morto aqui, galera Deixa eu ver Caraca, mano Esse alce que atraiu Os lobos O lobo pra cá, galera Pro acampamento dos andarilhos, mano Tá explicado que tem tanto inimigo assim A gente tá no acampamento dos andarilhos, velho Olha isso, olha isso Olha o tamanho desse lobo vindo até nós aqui Pode vir Vem, vem, vem Fica com medo, não Se não vir, eu vou, hein Nossa, inútil Toma Toma, lazarento Toma Vem, vem Cadê, cadê, cadê Cadê o chefão de vocês Investigue a área A gente tem que investigar O que aqui, meu parceiro Será que é embaixo? Será que tem alguma entrada aqui embaixo? Não tem nenhum túnel Túnel, túnel, túnel Ah, não tem sim, galera Tem uma entrada aqui, mano E meu tigrão não entra Dá licença, tigrão Nossa, galera Olha isso, mano Olha isso, galera Andarilha tentar esconder Morte nova Último sangue de neve perto, galera O último lobo tá perto, mano Deixa eu apagar esse takap aqui Nossa, o tamanho desse alce doido Caraca Tem mais lobo aqui atrás, velho Olha, galera Ele deve tá aqui, mano Ele, 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 galera E aí, meu parceiro É tu que eu tô procurando Tem dia já Nossa, mano Juntou a cachorrata toda aqui em mim, velho Corre não, lazarento Corre não Cadê ele, cadê ele Cadê ele, mano Vai matar, vai matar Deixa eu me curar aqui Não deixa ele fugir, não Não deixa ele fugir, não Caraca, mano Ele tá vendo que ele consegue bater de frente Pô, vou até trocar de takap aqui Cadê ele, cadê ele, cadê ele Nossa, toma Nossa senhora Nossa, olha essa treta Ai, vou morrer, galera Vou morrer, vou morrer Ai Hoje não, meu parceiro Hoje não Ai, caraca Tá vindo os lobos todos Caraca, mano Troca de takap Estakap aqui é muito lento Caraca, galera Ai, desgramado Você quer morrer logo, né Então morre, então Diabo Morre, diabo Morre Caraca, galera Olha aqui, mano Olha isso, olha isso Hum, toma, trouxa Caraca, será que dá pra gente Ah, dá pra gente domar ele, galera Dá pra gente domar ele, mano Ó, nem precisa a gente tacar nada É só a gente chegar aqui O líder do sangue de neve está se curando Ai, deixa eu domar ele, galera É meu Domei, galera Conquista desbloqueada Bom garoto Aí sim, moleque doido Caça ao lobo Ao lobo sangue de neve, galera Concluímos aí mais uma missão, entendeu Pra mim, uma das missões mais topas, velho Porque se tem um animal que eu gosto de lutar com eles aqui São os lobos, beleza Porque eles vêm sempre em bando, mano E essa missão aqui foi bem da hora Tranquilidade, galera Então, mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Tranquilo Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar aquele seu like aí Que ajuda muito aqui no canal Se inscreve aí, mano Se for sua primeira vez aqui, galera Espero que vocês gostem aí do canal E se inscrevam Ative o sininho pra chegar notificação pra vocês Sempre que sair vídeo novo Tranquilidade, mano Então, galera Muito obrigado, mano Muito obrigado mesmo Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis E... Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau